Pocatucá catucano Pocatucá catucano Pocatucá catucano Pocatucá catucano Pode tirar as criancinha da sala Que o Lucas Bins tá presente Pocatucano Pocatucano Pocatucá catucano Princesa só tem a cara Malícia no pensamento O corpo é de cavala Conhece o procedimento Toma catucada de vara na cara Toma catucada de pinto lá dentro Toma catucada de vara na sua cara Toma catucada de pinto socando dentro Toma catucada de vara na cara Toma catucada de pinto lá dentro De pinto lá dentro Toma catucada de vara na sua cara Toma catucada de pinto socando dentro Toma catucada de vara na cara Toma catucada de pinto lá dentro Princesa só tem a cara Malícia no pensamento O corpo é de cavala Conhece o procedimento Toma catucada de vara na cara Toma catucada de pinto lá dentro Toma catucada de vara na sua cara Toma catucada de pinto socando dentro Vou catucando, vou catucando Princesa só tem a cara, malícia no pensamento O corpo é de cavala, conhece o procedimento Toma catucada de vara na cara, toma catucada de pinto lá dentro Toma catucada de vara na sua cara, toma catucada de pinto socando dentro Toma catucada de vara na cara, toma catucada de pinto lá dentro Toma catucada de vara na sua cara, toma catucada de pinto socando dentro Toma catucada de vara na cara, toma catucada de pinto lá dentro Princesa só tem a cara, malícia no pensamento O corpo é de cavala, conhece o procedimento Toma catucada de vara na cara, toma catucada de pinto lá dentro Toma catucada de vara na sua cara, toma catucada de pinto socando dentro Pode tirar as criancinha da sasa que no casbite se apresenta É o ritmo dos baile oficial, o mais foda do Youtube